Uma história que parece até coisa de cinema. Os criminosos invadiram a locadora e levaram nada menos que 17 veículos. 15 caminhonetes de luxo. Para a polícia, pelo menos 10 criminosos participaram da ação. Três veículos já foram localizados e um suspeito acabou morto em confronto. O prejuízo gira aí em torno de 5 milhões de reais. O roubo foi descoberto quando os primeiros funcionários chegaram para o trabalho. O roubo durou toda a madrugada e os bandidos conseguiram levar 17 veículos que estavam no galpão. 15 são caminhonetes de luxo, avaliadas em cerca de 300 mil reais cada uma. O prejuízo estimado é de cerca de 5 milhões de reais. Pelo menos 10 criminosos teriam participado da ação. Ficaram até pela madrugada indo até o local e subtraindo esses veículos e levando para locais incertos na região de Goiânia ou em outros locais. O funcionário aponta os rastros que os bandidos deixaram. Isso aqui foi vestígio. Nós não tínhamos esses galões. Aqui levou mais uma. Esse corredor aqui estava lotado. O galpão pertence a uma locadora de veículos e fica nos fundos da avenida Perimetral, na região norte de Goiânia. Eu vou confirmar, mas se eu não me engano, os rastreadores foram tirados delas, porque quando vem de locação a gente retira os rastreadores. Ainda na madrugada, a polícia conseguiu localizar três veículos roubados. Um dos motoristas trocou tiros e foi morto em confronto com a PM. Outros três homens foram presos e levados para a delegacia. Esses indivíduos que foram autuados por receptação, se ficar constatada a participação deles no crime, no furto, pode mudar essa autuação nos próximos dias até o final da investigação. E também buscamos elementos da participação de outras pessoas que acreditamos que seja um grupo maior que tenha participado desse crime.